Hoje é sexta-feira e você bem sabe que dia é hoje. Dia de maldade. E já que hoje é dia de maldade, deixe já o seu like no vídeo, porque o seu like vale muito mais do que dinheiro. Deixe aquele like na maldade. E se hoje é sexta, ontem é quinta. E se hoje é dia de maldade, ontem é dia, foi dia no caso, de live do presidente Bolsonaro. E se tem live de Bolsonaro, você sabe que vai ter algum tipo de absurdo, porque cada vez mais Bolsonaro tem se transformado em um alegrador, animador de circo. Porque ele tem transformado o cargo de presidente da república num grande circo, principalmente nas lives de quinta-feira. Na quinta-feira da semana passada, Bolsonaro ficou com medo de tentar explicar porque a Michelle Bolsonaro tinha recebido 89 mil reais na sua poupança. Estava no roteiro, mas Bolsonaro pulou e até hoje não mencionou mais sobre o assunto. Não trouxe mais nenhum tipo de esclarecimento. E ele nem vai trazer, porque os seus apoiadores simplesmente não ligam pra isso. Eles deixam Bolsonaro roubar. Falaram que iriam combater a corrupção, que seriam implacáveis, que iriam ter um presidente honesto. Mas honesto dependendo ali do grau de roubo. Se você roubar até uma certa quantidade, você é honesto. Isso é a visão dos bolsonaristas. Mas qual foi o absurdo da vez que Bolsonaro falou ONG ontem? Ele chamou as ONGs, que são organizações não governamentais, de câncer. Eu não consigo matar esse câncer chamado ONG. Reportagem do Antagonista. Jair Bolsonaro afirmou há pouco, no caso, porque a reportagem é de ontem, que não tem conseguido matar as ONGs, comparadas pelo presidente a um câncer. Em live, Bolsonaro disse que um programa do Ministério do Meio Ambiente abriu os parques de conservação ambiental na Amazônia para o capital externo. E ele continua. Aspas. Você pode criticar. Você que está em uma ONGzinha aí, pegando grana de fora, vocês sabem que as ONGs, em grande parte, não têm vez comigo. A gente bota pra quebrar em cima desse pessoal de lá. Eu não consigo matar esse câncer. Em grande parte, é chamado ONG. Tem na Amazônia, lá no sertão do Cabra da Peste, morrendo de sede, e esse pessoal não pinta na área. Muito bom. Então as ONGs são câncer para Bolsonaro. Se você tem ali a sua ONG que ajuda os idosos, se você tem a sua ONG dos animais, se você tem a sua ONG pra fazer caridade, saiba que o seu projeto, ele é um câncer, na visão do presidente. Ou será que são só as cânceres ambientais? Deixa eu ver o que nós temos aqui sobre queimadas. Notícias de queimadas. Queimadas no Pantanal. Conheça as histórias dos voluntários que atuam no resgate dos animais. É uma ONG, Bolsonaro. São voluntários, né? Eles agem de modo... sem ter relação com o governo. São câncer dessas pessoas? Astronauta da ISS tira incríveis fotos de São Paulo e nas queimadas da Amazônia. Vamos ver aqui as notícias. Agosto foi o segundo pior mês das queimadas nos últimos 10 anos. Você está fazendo um desempenho ótimo. Pantanal tem o segundo maior número de queimadas... Aqui. Pantanal, notícia do G1. Pantanal tem o segundo maior número de queimadas para agosto desde o início das medições. Focos detectados na Amazônia superam média histórica. Isso é notícia de 1º de setembro. Não é 1º de abril, Bolsonaro. É 1º de setembro. Então, Bolsonaro, você queima o nosso país. Você queima nossas reservas. Você dá permissão para essas pessoas. E você está prejudicando o nosso agronegócio. Sim, o agronegócio conseguiu prosperar nesse momento de queda. Porque a China, a economia dela, não foi tão afetada como nós tivemos aqui no nosso país. Diga-se de passar. Porque o que fez com que o PIB não caísse tanto foi o agronegócio que teve superávit. Agora, os europeus continuam fazendo queimada para você ver o que eles vão fazer com a carne brasileira. Ah, eles não têm como comprar. Não têm como comprar uma ova. Compra da Argentina. Não tem como comprar uma ova. Compra de outro país. Então, não vamos achar que a gente tem essa super reserva de mercado, não. Que uma das piores coisas que alguém que administra uma empresa pode acabar tendo é arrogância e achar que não há concorrente no mercado. Ah, mas a forma de administrar um país não é a mesma de administrar uma empresa. Você está certo. Possuem aspectos diferentes. Entretanto, alguns são semelhantes. Então, não vá achando, Bolsonaro, que não existem outros países loucos para vender carne para a Europa. Loucos para venderem carnes para o mundo porque eles existem. E nós sabemos que o europeu é muito, mas muito rigoroso quando se trata de comprar alimentos. Muito rigoroso. Eu fiz um estudo já há alguns anos sobre carne de equídeos no Brasil. O que são carne de equídeos? Equídeos são equinos, asininos e moares. Carne de cavalo, carne de mula e carne de jumento. E nós não conseguimos exportar essa carne para a Europa porque nós não conseguimos fazer o rastreio desses animais. E para você chegar na Europa, você precisa mostrar de onde vem. Você precisa rastrear esse animal porque tem muito certificado, é muito cuidadoso, é muito meticuloso. E esse tipo de ação de queimada prejudica, sim, o nosso país. Não pense que não prejudica porque prejudica muito. O Pantanal está sendo queimado, fora que prejudica também o turismo. Porque se você tem o Pantanal sendo queimado, você reduz as áreas, você reduz a quantidade de animais, fica mais difícil de ver onça, você já não consegue atrair mais tantas pessoas, você tem um desequilíbrio na quantidade de peixes, você já não consegue mais levar o pessoal lá para pescar. Então você reduz também a atividade do turismo. Mas Bolsonaro acha que as ONGs são um câncer, né? Eles que continuam, eles que continuam falando sobre isso. E o rapaz aqui no Antagonista, o Lívia, falou o seguinte, Médicos Sem Fronteiras é uma ONG. Enfim, falou a verdade, com raras exceções a ONG estão a serviço de interesses internacionais. Aí vem esse pessoal tonto, trouxa, falar de conspiração. Tantos interesses internacionais, Bolsonaro cedeu a base de Alcântara para os Estados Unidos. interesses internacionais, Bolsonaro lambe as botas do Donald Trump, que é maior serviço a interesse internacional do que o presidente da república. Faça-me o favor, é muita. Acabar com uma ONG deve ser mais fácil do que conseguir voto de um eleitor traído. Enfim, ONG é historicamente reduto de desocupados e parasitas de esquerda. Mais um idiota que não sabe o que é de esquerda. Ativista promotores do atraso e da burocracia, obstáculos ao progresso. Eu acho lindo, pessoal, só pra finalizar esse vídeo, eu acho lindo como esse pessoal gosta de passar uma postura eloquente, usar palavras bonitas, né? Ativistas promotores do atraso. Eu acho lindo como esses estúpidos, eles se reportam, né? Eles querem mostrar que eles são muito letrados e inteligentes. Ativistas promotores do atraso, da burocracia, obstáculos ao progresso. É lindo, vou começar a chorar. E tudo de ruim para o país. Vamos extinguir essas porcarias, tá? Então vamos extinguir os asilos que acolhem os idosos. Vamos extinguir também as ONGs que cuidam dos animais. Vamos extinguir os médicos sem fronteiras. Vamos extinguir tudo isso. As ONGs que fazem caridade, vamos extinguir tudo isso. Complicado, pessoal. Complicado. E fica mais complicado ainda quando a gente sabe que a oposição não consegue dialogar, não consegue se apresentar de modo viável para a população em 2022.